Oi gente, eu deixei da parte 7, a parte 7 e vamos agora. Eu vou deixar ela no nível 60, gente, porque é muito legal, muito top. Gente, eu já tenho. Gente, depois eu vejo isso, que é o melhor que dá dela. Já consegui um negocinho, gente, eu falo pra vocês, que não vai caber tudo nesse vídeo. Gente, já tá limpinho. Tá limpinho. Tá limpinho. Tá limpinho. Tá limpinho. Tá limpinho. Essa mesmo. Esse pãozinho, uma coquinha, uma coquinha e um taco. E eu vou comprar mais. Gente, eu vou comprar mais... Olha, croação, gente. Gente, eu nem percebi que tinha croação, viu? Falta muito tempo ainda. Eu vou comprar alguns croação. Eu vou comprar alguns croação. e vou colocar outro cor assistants. Deixa eu pecar muito. Deixa eu te Including. O que é isso? A parte de sete é hoje, gente. Calma aí, não tira nenhuma parte do vídeo. Pronto. Que legal. E eu vou comprar algumas... De algum desses pacotes, porque eu não sei nem porque eu tô comprando pacotes. Deixa eu comprar aqui tudo. Pronto. Tá bem bonitinho. Tá bem bonitinho. Tem um soma deles. Tem um soma deles. Tem um soma deles. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau